Para, 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 me escuta só um minutinho. Como é que anda a tua saúde? Por esse minuto somente, dá uma refletida, me diga, pense como está a sua saúde, como anda a sua saúde. Bem, eu sou o Geraldo Escarceli do Instituto Diferencer, mas antes de falar sobre este assunto, eu quero te convidar nesse minuto que você vá até o YouTube, que você faça o seu cadastro, que você acione o sininho e que você faça parte desta corrente do bem, divulgando para os seus amigos, divulgando para outras pessoas a importância de todos os assuntos relevantes que eu trago. Hoje eu vou falar da saúde, mas no canal eu tenho muitos vídeos importantíssimos que vai contribuir com você e com os seus familiares e os seus amigos, proporcionando assim um alto conhecimento, um alto desenvolvimento, levando a um outro patamar. Então clique agora aqui e comece a fazer o seu cadastro nas redes sociais. E isso me faz sentir muito feliz, porque eu sei que você está contribuindo, assim como eu, para promover uma qualidade de vida melhor a todas as pessoas. Vamos falar de saúde, então? Você já refletiu sobre como anda a sua saúde? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela diz que uma mente sã também traz um corpo sã. E aqui no Instituto Diferencer nós trabalhamos com várias psicoterapias. E eu quero abordar, no dia de hoje, trazer uma linha de conhecimento para você. OMS significa Organização Mundial de Saúde e ela foi fundada no dia 7 do 4 de 1948. Porém, a primeira vez, o Dia Mundial da Saúde foi divulgado em 1950. Ou seja, tudo é muito novo, tudo é muito recente. Então, por isso que muitas pessoas não sabem o que é a Organização Mundial da Saúde. Mas qual é o objetivo principal desse vídeo? Como trazer essa circunstância, falar sobre a saúde como um todo. Nós estamos, nesse ano, em particular, passando por essa pandemia de coronavírus. E isso está afetando o mundo todo. Então, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, como ela faz sempre um tema de comemoração, no ano de 2019, ela elegeu a saúde universal. Então, quando fala saúde universal, é uma saúde de um universo. E esse universo é o meu universo e é o seu universo. Então, o objetivo da OMS é, sim, a conscientização da população sobre a qualidade de vida e os diferentes fatores que afetam a saúde populacional. Ou seja, nós temos muitos continentes, o nosso globo terrestre é imenso. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. E em cada cultura, em cada condicionamento, surgem doenças diferentes dentro do mesmo universo que é esse corpo físico. Então, a OMS, ela vai lançando, desde 1950, temas específicos. E esses temas são para que haja essa conscientização da população. Então, vamos lá. Os principais problemas relacionados à saúde que afetam a população mundial. Especificamente, no ano de 2013, falou sobre hipertensão. E, obviamente, você conhece, você tem pessoas até no seu meio familiar. Talvez você passe por isso, por hipertensão. Então, isso afeta muitas pessoas no globo. 2017, olha que tema que eles trouxeram. Depressão. E você sabe que a depressão, ela tem aumentado muito o mundo afora. E já já eu vou falar um pouquinho mais sobre a depressão. Ou seja, nós temos que ficar atentos a todos esses complexos, a todas essas situações do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual. Porque, talvez você não saiba, mas saúde significa ter qualidade de vida. Saúde não significa ter ausência de doença. E nós vamos falar um pouquinho mais daqui um pouquinho. Então, vamos lá. Em 1948, a OMS estabeleceu a definição de saúde sendo como? Um estado de bem-estar físico, mental, social e não só a ausência de doenças e enfermidades. Então, se eu te perguntei ali no começo como anda a sua saúde, talvez você tenha respondido, eu não estou internado, não estou doente. Mas é verdade isso? Olha bem para você, isso é verdadeiro? Você realmente está completo de saúde? Porque a saúde, ela vai além de enfermidades, ela vai além de sintomas. Porque nós temos a saúde mental. Então, em 22 de janeiro de 1998, a OMS definiu que saúde é um estado dinâmico e completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não meramente a ausência de doença e enfermidade. E eu quero trazer aqui para você, talvez você não conheça ou não saiba ou nunca tenha ouvido falar, do Código Internacional de Doenças. Esse tem uma sigla chamada CID-10, né? Então, esse é um código mundial de informativos sobre doenças. E o CID-10, no item da folha 44.3 de 1998, ele define que estado de transe, possessão, como a perda transitória de identidade, manutenção de consciência do meio ambiente fazendo, assim, a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, que são patológicos provocados por doença. O que isso significa? Que tem situações de muitas pessoas que elas são diagnosticadas, né? Com patologias que elas são físicas, mas na verdade elas não são físicas, porque é a saúde mental que está em jogo. E é isso que eu desenvolvo com o meu trabalho. Olhando para a saúde como um todo, de uma forma holística, porém, a minha base principal quando o cliente traz os sintomas, eu vou procurar a raiz, aonde que se fundamenta esse processo de adoecimento. E uma grande parte das doenças físicas, todas elas têm um início com a saúde mental. Tem levado as pessoas a adoecerem de uma forma assustadora. Então, como eu estava dizendo, saúde é muito mais do que o estado físico. E foi muito bom que, em 1998, o OMS definiu no CID-10, né? Essa condição espiritual, porque até então sempre se olhava para o ser humano como matéria. Mas nós somos muito além de matéria. Nós somos seres espirituais dentro de uma experiência humana. E aqui não traz nenhum cunho religioso, nenhuma bandeira defendendo isto ou aquilo. Mas sim, em essência, nós somos seres espirituais. Porém, todos nós passamos por muitos estímulos aqui na Terra. E esses estímulos fazem com que provoquem para uns determinados comportamentos, determinadas situações. E elas são compreendidas dentro dessa forma. E é muito comum, mais do que você imagina, pessoas dizerem que ouvem vozes, que veem vultos, pessoas que em estados afetados de depressão ou de síndrome de pânico, ou elas escutam pessoas, vozes internas excitando-os para que cometam suicídio. Então, desde 2017 aqui, eu trabalho muito fortemente nessa questão, de entender com o consulente, com o cliente, o que é que está acontecendo, além daquilo que ele me traz como sintoma. E assim, o Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, a ADSM, ela alerta, ela alerta que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada, como alucinação e psicose, casos de pessoas de determinadas comunidades, que podem ser até pessoas de determinadas comunidades religiosas, ou qualquer outra pessoa que dizem ver vultos, ouvir vozes, né, de pessoas mortas. Porque isso pode não significar uma alucinação ou loucura. E, gente, pasme vocês, quantas pessoas que estão reféns, que estão sob uma sentença de tomarem remédio para o resto da vida, porque ainda não sabem como se comportar, não sabem compreender o que é esse processo da saúde como um todo. E como a saúde mental pode afetar a sua saúde física, né? No nosso dia a dia, nós enfrentamos aí todos os estresses, tudo aquilo que o mundo nos expõe como aprendizado. e muitas pessoas, frente aos mesmos estímulos, não ficam doentes. E outras passam a ficar muito doentes, com uma frequência muito grande. E talvez você conheça pessoas que elas reclamam de manhã, na hora do almoço e à tarde, e assim a vida inteira, reclamando de dores, reclamando de problemas, reclamando de situações que estão ali no seu corpo físico, traduzido como dores. Mas isso pode ser assim, saúde mental. O que essa pessoa está pensando, o que está passando pela mente dela? Porque daí vai buscar médicos e médicos e médicos, e eu ouço muito, ah, eu faço exame de tudo, mas não aparece nada. Ah, eu estou com uma dor aqui, eu faço exame disso, não aparece nada. Então tem patologias que elas não aparecem em diagnósticos, né? Porque elas não são patologias físicas, elas são patologias que nós temos que olhar por esse outro viés, né? Que tem essa parte espiritual. Porque ainda hoje, assim, existem muitas pessoas que subestimam essa influência espiritual na saúde física. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo, né? Nesta semana que se comemora a Semana de Saúde, e a OMS também, diante de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, também dedica de uma forma muito gratificante, honrosa, e eu também faço isso agora a todos os médicos e a todos os enfermeiros que estão diante desta pandemia de corona, e se expõem. Então fica aqui também a todos vocês a minha gratidão pelo tamanho, esforço, coragem e bravura que vocês têm. Por todo o compromisso que vocês assumiram de cuidar de um humano. Porque eu aqui também, do meu lado, eu faço esse mesmo trabalho. Então eu sempre digo que aqui tem um humano, mas tem uma alma que busca tocar a outra alma, a sua alma. Então vamos lá. Qual que é a relação entre a saúde mental e a saúde física? É a maneira como nós lidamos e combatemos o dia a dia com tudo aquilo que nos afeta, né? Então, para umas pessoas, um estímulo pode provocar um estado de ira, de raiva, de medo, e para outra pessoa, simplesmente passa batido. Então, combater as doenças, elas começam aqui dentro, né? Porque nós somos pensantes e nós sentimos. E tudo aquilo que eu penso e que você pensa, isso se transforma num processo de sentimento. E esse sentimento vai produzindo internamente determinados hormônios. Então, quando eu falo sobre a saúde de uma forma ampla, eu falo também da saúde mental, para que você tenha bons pensamentos. Porque somente o estado de felicidade, o estado de pureza, o estado de vibração, de bons pensamentos, é que promovem a produção desses hormônios que nos levam a ter mais saúde. Então, assim, como que você está, né? Sabendo que você tem que ter bons pensamentos, porque os pensamentos, eles vão influenciar todo o sistema endócrino, né? E através do sistema endócrino, vai ativar também a glândula timo, que é a timo que ativa todo o sistema imunológico. Então, onde que fica a glândula timo? E eu já ensinei a vocês como estimular a glândula timo, para que ela produza os hormônios necessários dentro de todo o sistema imunológico. Como que você controla o seu sistema nervoso? Sempre com bons pensamentos, sempre buscando encontrar dentro de si mesmo essas respostas. Então, você está vendo por que é importante aprender e saber como é que faz para cuidar da saúde, a saúde como um todo, a saúde dessa forma holística que eu estou passando nesse vídeo. Então, há patologia, sim, que por mais que você tenha um sistema imune muito bem preparado, todos nós somos acometidos dentro de um ambiente, quando tem uma gripe viral ou uma bactéria, ou então quando há um outro tipo de problema, mas nós podemos evitar no nosso mundo. Por isso que a minha tradução do que a OMS fez, que é a saúde universal, é porque o nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo, aqui dentro é um universo que tem que haver essa coerência entre pensamento e sentimento, para que promova, sim, essa qualidade de vida. E tendo a qualidade de vida, certamente você tem saúde e abundância. Então, por isso que é importante aprender como cuidar da saúde mental. A Organização Mundial da Saúde possui uma lista que merece a nossa atenção. E essa lista tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela apresenta, olha que incrível, a saúde e o bem-estar como terceiro item, entre as medidas que devem ser estimuladas para alcançá-los. Destaca-se a promoção e o cuidado da saúde mental. Compreendeu por que eu estou dizendo que esse é o grande universo, é o universo tangível, é o universo acessível, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou entender como é que está a minha mente? É por isso que existe o meu trabalho, é por isso que existe esse trabalho que eu faço aqui no Diferencer. Então, assim, cuidar da saúde mental é uma indicação para todas as pessoas. Eu trago isso para você refletir também, né? Por que é para todas as pessoas? Há um equívoco muito grande entre as pessoas que elas pensam, né? Que procurar psicoterapias é quando se está louco ou com um tipo de distúrbio, um problema que não se conseguiu achar, então passa a ser a última alternativa. E por que eu digo que é um equívoco? Porque nós, como seres humanos, nesse nosso universo, nós como seres holísticos, precisamos aprender a nos desenvolver. E esse desenvolvimento só vem com o autoconhecimento. E é através das psicoterapias que vem todo esse autoconhecimento, que vem o autodesenvolvimento, e certamente uma promoção incrível de uma qualidade de vida física, mental e espiritual. Ou seja, fazer terapia traz, sim, uma qualidade de vida essencial, diferenciada. Então vamos lá. O fato demonstra a importância de investir no atendimento de quadros de depressão, né? Quando fala de saúde mental, um dos principais itens que fala é depressão, síndrome do pânico. Que as duas andam muito juntos, né? E depressão, daí, ela divide-se em vários estágios, né? E há uma tabela periódica, que recentemente tem um vídeo que eu falo também, onde nós já temos 56 siglas diferentes para que sejam feitos tratamentos psicotrópicos. Ou seja, saúde mental, você pode procurar, e eu não estou dizendo que não é para procurar, tá? Entenda bem isso. Você não sabendo que existe aí a possibilidade de fazer tratamentos psicoterapêuticos, se submete a buscar um profissional de saúde, e esse vai determinar que você tem X ou Y ou Z, uma determinada sigla, e para essa sigla você vai ter que ter determinados remédios de uso contínuo. Eu te pergunto, você resolveu realmente o seu problema de saúde? Ou você compreende que você só colocou um, como se fosse um cobertorzinho para apaziguar aquele dia de frio, né? Porque as soluções, elas são soluções muito profundas na psique. Então sim, há inúmeros farmacos, remédios, que vão promover sim o bem-estar do cérebro físico mecânico, mas isso não resolveu o seu problema mental. Então fica a dica, né? Que terapia, ela faz tudo de bom. Ela traz esse poder extraordinário do autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você se autodesenvolve, e dessa forma sana, sim, uma grande parcela de todos os problemas mentais, né? Então como ficar diante disso tudo, né? Atuando e assumindo uma postura mais positiva, né? E é essa postura positiva que vai trazer e fazer a diferença, tá? Então nós sabemos que nem sempre é fácil ser positiva. É claro que não, né? Todos nós somos iguais, seres humanos. Porém a diferença que faz é como eu controlo, como eu penso, como eu aceito e como eu desenvolvo. Então tem que ser questionador, tem que buscar compreender o que isso está significando na vida, tá? Mas não é impossível e isso vale muito a pena, né? Então, de acordo com as informações também, esse dado é muito importante. da International Stress Management Association, que se chama ISMA Brasil, é uma organização dedicada à pesquisa e prevenção de estresse. Olha que incrível! Você sabia disso, né? E lá na ISMA eles dizem que a felicidade ajuda a fortalecer a imunidade do organismo. Olha que coisa maravilhosa! A quem cabe ser feliz, né? E a felicidade é um estado, é um estado que é de dentro pra fora. Não é o que está fora que traz a felicidade. O que está fora traz alegria. E a alegria passa rápido. Agora, promover o estado de felicidade é de dentro pra fora. Então, as experiências positivas têm sim o dobro, o triplo de impacto sobre a saúde em relação às coisas negativas. Então, dessa forma, como nós lidamos com obstáculos do dia a dia, pode ser o salva-vidas imunológicos, né? E nesse ano especial que nós falamos aí, estamos vivendo esta pandemia, observe que muitas pessoas estão ficando doentes, né? Os casais, eles estão tendo que ficar muito próximos e isso está sendo uma relação difícil, que há muito tempo já não estava mais habituado. Pais e filhos, pais com as pessoas mais idosas. Isso promoveu uma mudança significativa em comportamento. E tudo aquilo que todo mundo pedia, dizendo eu não tenho tempo pra nada, agora teve todo o tempo do mundo durante esse período. E o que você fez com esse seu tempo? E talvez você descobriu que não é a falta de tempo que te promove determinados comportamentos, determinados distúrbios, mas sim algo que está dentro de você e você ainda não reconheceu. Então, isso é o convite que eu faço, tá? Seja otimista pra ter maior tolerância ao estresse, ser mais tolerante às pressões, às frustrações. A sua vida, sim, pode ser cada vez mais positiva de si e do mundo. E isso vai te tornar mais resistente a toda e qualquer adversidade. E aí, já pensou na forma como você tem vivido? Entendeu? Porque eu disse no começo pra você parar e analisar realmente como é que anda a sua saúde. Você tem cuidado, sim, da sua saúde? Você tem cuidado? Responda pra si mesmo agora, tá? E lembre-se que a saúde mental e a saúde física estão intrinsecamente desconectadas. Por isso, se houver necessidade, busque ajuda. Não se faça de durão, não se faça de durona, dizendo eu sou forte, isso aí é coisa de fresco, isso aí é coisa de mariquinha. Não seja uma pessoa tola, não seja uma pessoa ignorante, busque compreender, busque saber. Não fique sozinho, você não pode ficar sozinho. Então, seja luz, seja saudável, encontre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Seja um diferencer. Esse é o convite que eu te faço. Por isso, ajude-nos a divulgar cada vez mais esses vídeos. Se fez sentido pra você, deixe também seu likezinho, passe pros seus amigos. Visite a nossa página, lá tem inúmeros vídeos onde eu abordo sobre todas as psicoterapias que nós fazemos aqui no Instituto Diferença. Gratidão, prazer enorme ter falado com você mais uma vez. Gratidão, prazer enorme ter falado com você mais uma vez.